E o assunto agora é o custo de produção de suínos. Nos últimos 12 meses em Santa Catarina, ele teve aumento de 44,5%. O dado é da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, Santa Catarina. Entre março e abril deste ano, o produtor de suínos gastou mais de R$ 7,00 para produzir um quilo vivo do animal, que representa uma alta de mais de 7% nos custos de produção. Veja a entrevista que o Pulga gravou com o analista da Central de Inteligência da Embrapa Suínos e Aves, o Ari Jarbas. Ari, obrigado por ter aceito o convite. Vamos agora falar sobre os últimos dados que você tem sobre índice de custo de produção para suínos, tendo como base as pesquisas que vocês da Embrapa fazem aí em Santa Catarina. O índice subiu muito. Vamos explicar o que ocorre com o custo de produção. O que está encarecendo a produção de suínos aí em Santa Catarina? Bom dia, Walter. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer para a Embrapa, para nós da Embrapa, participar desses programas, né? Levando informação ao público interessado. Olha, Walter, o principal item aí que encarece a produção de suínos atualmente em Santa Catarina e também dá para se dizer na região sul do Brasil, abrangendo outros estados, Paraná e Rio Grande do Sul, é o milho. O milho, na verdade, ele nos últimos tempos, ele tem um preço praticado super elevado, né? Isso é em função, está em função das exportações de grãos, está em função da ocorrência de peste suína africana na China, o que tem elevado o preço das commodities, além do milho, o farelo de soja também tem participado, assim, com bastante impacto nos custos de produção da ração. E o milho, ele tem uma participação nos custos totais da ração na ordem de 45% a 47%. E essas elevações aí têm impactado cada vez mais. Então, tem, assim, até obrigado algumas agroindústrias a repensarem as suas estratégias de mercado, porque atualmente, por exemplo, nós precisamos ter uma relação de troca de suíno para milho que seja superior a 5 pontos, ou seja, eu preciso minimamente comprar 5 kg de milho com 1 kg de suíno. E se eu estiver operando com índices abaixo de 5, a produção, ela fica encarecida, ela fica numa posição complicada. E as agroindústrias, o mercado precisa reposicionar as suas ações. Então, o milho, na verdade, ele tem sido o vilão, vamos dizer assim, dos custos de produção de suínos. E as agroindústrias não conseguem mais repassar preços de carcaça de suíno ao mercado pelo valor que repassava anteriormente. E não está apenas em detrimento do valor, do custo do milho no mercado interno, mas também do custo de ingredientes em outros mercados que estão próximos de nós. Por exemplo, embora o preço do milho no mercado paraguaio esteja um pouquinho melhor do que no mercado brasileiro, nós temos aí um despêndio grande de valor de frete para esse milho chegar aqui. Então, todas essas políticas, eu sei que você não me perguntou, mas já estou te adiantando a resposta, todas essas políticas, esses movimentos que foram buscados junto às entidades setoriais representativas, junto ao governo federal, para diminuição de tarifas, de PIS, COFINS, na importação de milho, elas vêm num momento espetacular para atender esse déficit de matéria-prima que tem no mercado interno de milho e também de farela de soja. Embora, pela colheita da safra brasileira de soja, nós temos nos últimos tempos uma diminuição um pouquinho acentuada no preço do farela de soja, mas isso não se verifica no milho. Então, nós praticamos aí no mês de março, nós tivemos milho a R$ 90,00 a saca. No mês de abril, nós tivemos milho a R$ 95,00, R$ 96,00 a saca. Agora, até ontem, eu verificava as estatísticas oficiais e nós temos milho a R$ 105,00 a saca. Ou seja, se esse custo de hoje está a R$ 7,00 o quilo aqui em Santa Catarina, que tem a maior produção nacional, possivelmente durante o mês de maio, que fechamos os custos por volta do dia 10 de junho, próximo mês, possivelmente nós teremos um custo ainda maior, na ordem de uns R$ 7,15 a R$ 7,17 por quilograma. Novamente, Walter, novamente o vilão será o milho, porque ele está somente subindo, ele não tem uma perspectiva, até mesmo no mercado futuro, na Bolsa, na B3, mercado futuro brasileiro, e na Bolsa de Chicago, os preços apontam para subidas, para elevação no preço do milho. Agora, vamos lá. Você fechou agora abril com o custo de produção por quilo de suíno, acima de R$ 7,00. Bom, você tem um estudo de relação de troca milho pelo quilo do suíno. Vamos falar um pouco sobre isso. Em 2014, em que faixa estava? Em 2014, em janeiro de 2014, estava em 6,6. Essa relação de troca era uma relação de troca espetacular. Depois, lá em maio, abril de 2014, ele decaiu um pouquinho, um ponto percentual, ele veio para 5,6, mas ele se manteve. Aí, nós tivemos, em maio de 2016, foi uma época... Aliás, o ano de 2016 foi um ano também atípico, mas não tão atípico quanto 2021 está sendo. Nós tivemos uma relação de troca no ano de 2016 na faixa de 4,9. Ou seja, era uma faixa complicada, porque nós precisamos, no mínimo, de 5. Nós precisamos que um quilograma de suíno compre, no mínimo, 5 quilos de milho. E depois tivemos uma recuperada de 2017 até 2019. E aí, a partir do mês de junho de 2020, até o momento, essa relação de troca despencou. Ela saiu em junho de 2020 de 5,6 para abril de 2021, para 4,12. Ou seja, é uma relação de troca muito exprimida, muito complicada para trabalhar. Os produtores de suínos, os suínocultores brasileiros, eles estão, literalmente, pagando para trabalhar. Bom, você está ouvindo um analista da Embrapa, Embrapa Suínos e Aves, lá de Concórdia. Situação muito difícil para quem trabalha com a produção de suínos, lá no estado onde há a maior produção do Brasil. Ari, é possível reduzir esse custo com milho, utilizando outros recursos? Milheto, trigo, como vocês veem essa situação? Olha, Walter, é importante essa tua pergunta. É possível reduzir um pouco, sim, mas é preciso também ter um pouco de cautela quando fizemos a troca de ingredientes por outros, por outros ingredientes alternativos. Nós precisamos ter um pouco de cautela, principalmente na questão de ganho de peso e também de custos mínimos das rações. Não adianta trocarmos, digamos, milho por trigo, que é um ingrediente utilizado, por exemplo, na União Europeia para fazer ração. Eles não utilizam apenas trigo para fazer ração, mas eles utilizam trigo também. Mas é preciso ter um pouco de cautela, consultar técnicos especializados na formulação de rações para que as indústrias, para que o produtor não tenha prejuízo com isso. Porque quando eu faço uma substituição de grãos alternativos, eu tenho que ter a ciência que esses animais permanecerão, possivelmente, por mais tempo alojados. Portanto, eu tenho um distanciamento de tempo de abate. Do momento em que o suíno nasce até o momento que ele for abatido, eu preciso em torno de 165 dias. Possivelmente, quando há substituição de ingredientes para conter essa elevada nos custos de produção, esse tempo ele alonga. Ou seja, eu tenho uma diminuição no custo por conta da alimentação, mas eu tenho um encarecimento do custo de capital. Então, eu preciso balancear, preciso consultar técnicos para que o técnico diga, olha, vale a pena, você pode colocar tantos por cento de trigo, tantos por cento de triticale, tantos por cento de sorgo, milheto e outros alimentos alternativos que você vai, ainda assim, vai ter uma compensação econômica, vale a pena. Bom, você acaba de ouvir Ari Jarbas Sandi, ele é analista de custos de produção lá na Embrapa, Embrapa Aves e Suínos de Concórdia. Agradeço a sua entrevista, Jarbas, e voltamos a conversar para analisar a evolução de custos mais adiante. Walter Puga Jr. de São Paulo. Agradeço a sua entrevista, José 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 Legenda por Sônia Ruberti